Eu disse oi, fica à vontade, eu é quem disse oi, mas ela não confiu E foi assim que eu vi que a vida colocou, ele pra mim ali naquela, nessa feira de setembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor, pode me perguntar de cada coisa Eu me lembro A festa foi muito animada Foi o nome, gatos, gatos, no salão Eu adorei a feijoada Era presunto enrolado no melão E foi assim que eu vi que a vida colocou, ele pra mim ali naquela, nessa feira de setembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor, pode me perguntar de cada coisa Eu me lembro Ela me achou Muito engraçado Ele falou, falou, falou e eu pedi A moça dela estava no lado errado, ele adorou o jeito que eu me vesti E foi assim que eu vi que a vida colocou, ele pra mim ali naquela, nessa feira de setembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor, pode me perguntar de cada coisa Eu me lembro Eu me lembro Amém. Amém. A próxima música... A próxima música se chama... Fred Stapp. Porém, não há nenhum Fred Stapp na música. Eu vou te contar agora. Eu quero muito contar essa história. E é porque eu quero mesmo. Não é pra enrolar com outras músicas que mudam de instrumento. E a história é a seguinte. Quando eu fiz essa música. Quando compus-la há muito tempo. Ela era em inglês. Em inglês, no caso, a música. Nessa época, no caso, quando a compus-la. Ela falava de Fred Stapp. Porém, quando traduzi-la. Depois. Ela não falava mais. E aí, fiquei. Com a escribina nas mãos. Não sabia o que fazer. Não sabia. Não, não, não. Não dei. Mas por beguiça mesmo. Porque eu falei outra coisa. E terminou. Que o nome dela. Ficou mesmo. Fred Stapp. Realmente. E é isso. Minha. Aplausos 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 Mendoza Aplausos Aplausos Você me perda no final Você cai bem, mas não se sinta perdonado O meu beijo obrigado Na fé em crime penal Tem muito problema Sempre grande na sua história E olha em força sua memória Nem nome eu preciso ter Mas obrigado Me deixa no canto da sala Se eu tiver alguma fala Eu mudo pra todos vocês Se eu tiver alguma coisa Se eu tiver alguma coisa Se eu tiver alguma coisa O meu beijo Eu 뭐가 muito Obrigado por assistir!